Então boa noite, consegue todos me ouvir? Obrigado por terem vindo, o meu nome é Caio Braieto e eu vim falar hoje sobre as novidades do AspNet MVC3, tá certo? Eu trabalho já com desenvolvimento de solter já há alguns aninhos, nos últimos anos tenho trabalhado principalmente com desenvolvimento do AspNet, AspNet MVC, e aí vai ser brincadeira assim e durante o dia trabalho como consultor da Nova Base, dos clientes em autosórcio da Nova Base, à noite e ao domingo, ao domingo não, ao sábado e à noite eu estou lá na Ciclo, da empresa que acabou de fazer a apresentação, e no domingo eu durmo que é para preparar para a semana, tá certo? Eu faço parte também de uma coisa chamada comunidade net.com e é um grupo de pessoas interessadas em desenvolvimento de software, são pessoas que querem sempre aprender mais, mais um pouquinho, e nós fazemos várias atividades. Nós temos, por exemplo, uma lista de discussão online no grupo, onde as pessoas podem enviar perguntas, enviar dúvidas, responder perguntas aos outros colegas, é nosso principal meio de comunicação na internet. E nós fazemos outras coisas também, nós existimos há quase dois anos, oficialmente pelo menos, e uma das coisas que a gente costuma fazer, pelo menos uma vez por mês, é uma reunião presencial, onde fazemos apresentações técnicas mais ou menos como essas que vocês assistiram hoje, nesse evento do museu. Normalmente fazemos duas apresentações, e hoje é que são apresentações feitas por pessoas que são da própria comunidade. Então, qual a ideia? Eu trabalho com web bastante tempo, se calhar estou um bocado afastado da parte de base de dados, e é verdade. Você trabalha com uma coisa durante muito tempo, você esquece outras coisas, ou nem chega a estudar outras coisas. E outras pessoas da comunidade, se calhar já estão trabalhando todos os dias com base de dados, e podendo trocar experiências, eu faço uma apresentação daquilo que eu sei, faço outras pessoas, daquilo que elas sabem, e é sempre lindo. Portanto, se não conhece, se ainda não participam do meu comentário, tá certo? É engraça, começa por aí, é a sala de manhã, não atrapalha nada, e o corpo break é fantástico. Portanto, se a apresentação não for boa, o corpo break vai ser bom, muito certeza. Então, agora se é, eu vim falar sobre as principais novidades básicas na PMVC, ou pelo menos aqui que eu consigo colocar em uma hora, ok? Então, a apresentação que eu preparei, é a minha introdução muito, muito rápida, eu tenho pouquinhos slides, eu tenho certeza que vocês gostam de ver código, eu vim aqui para mostrar código mesmo, é Visual Studio 80% do tempo. Temos slides de introdução muito rápida, por isso vou aos poucos falar sobre cada um dos recursos, vou começar com um projeto vazio, olha, as principais novidades aqui são essas, e vamos aumentando o nível conforme a apresentação correta. Vou falar sobre o Razer, não sei se consigo apontar aqui, não sei se não dá. É, não tenho, não tenho laser. Eu vou falar sobre o Razer Video End, que é, vamos dizer assim, o drag maior do Aspirant PMVC3, que é a nova linguagem que nós vamos usar para fazer as nossas vias, as nossas páginas. Depois vou falar sobre algumas coisinhas menores, rápidas do pesquisamento, que também vamos usar bastante, que são filtros globais, vou falar um bocadinho sobre algumas melhorias que aconteceram nas validações, e no final vou fechar com a direção de referência, que é um tema complicado complexo, mas que se calhar em 10 minutos, 5 minutos, dá para ter uma ideia de como é que funciona isso, e o que o Aspirant PMVC3 permite, como é que a gente consegue integrar isso no Aspirant PMVC3. É ambicioso, é um plano ambicioso, mas vamos ver o que vai acontecer, tá bem? Então, para começarmos aqui, o Aspirant PMVC3, não só o 3, mas o Aspirant PMVC como um todo, tem sido uma coisa bastante dinâmica, eles vão lançando versões sempre que eles podem. Eles trabalham um bocadinho, lançam uma versão e dizem assim, olha, Deem uma olhada, quem me dizem, me digam o que vocês acham, ok? Eles querem sempre feedback. O código é aberto, ou seja, pode estar disponível, você não pode ir lá ou aterrar, mas está disponível. Então você consegue interagir um bocado com a equipe, mandar sugestões, olha, eu acho que assim, isso deveria funcionar dessa forma, isso deveria funcionar de outro. E no ano passado eles fizeram uma série de releases. Passaram 2, 3 meses, faziam mais releases, 2, 3 meses, faziam mais releases. E cada versão nova tinha novas, tinha coisas que ficavam da versão anterior, estava engraçado. Até que eles conseguiram, finalmente em janeiro, lançar a versão final. Essa versão de janeiro é a versão que vocês podem usar hoje, muita gente deve estar usando hoje. Por curiosidade, quem é que usa Aspirant PMVC aqui? Qualquer versão? Depois, agora em abril, eles lançaram uma coisa que eles chamaram de Tools Updates. O que que é isso? É o que eles chamam de AspNet PMVC 3.01, ok? Não foram alterações, não houve alterações no motor mesmo do AspNet, ou seja, nada interno do MVC. O que mudou foram coisas do Visual Studio. Como é que o Visual Studio interage com AspNet PMVC. Novos templates de projeto, novos ecrãs, coisas que tem a ver com o Visual Studio mesmo. Não é um agregatório, portanto, se vocês tiverem a usar a versão final de janeiro, tudo bem. Tudo que eu vou mostrar aqui funciona nessas duas versões, tá certo? E depois, se vocês todos já usam, poderia passar esse slide. Aqui é onde vocês fazem o download da AspNet PMVC, ok? Se não sabiam agora, já sabem. Mais coisas. Para funcionar com AspNet PMVC, precisa do que? AspNet 4, certo? Visual Studio 2008 acabou. Quem é que usa o Visual Studio 2008 ainda aqui? Ok. Tá bem, tá bem. Inclusive, para vocês é AspNet PMVC 2 por linguagem. Preciso... Preciso 2010. E... Esse é o meu último slide. Você está contente? Eu estou contente. É... Migração, como é que funciona? Eu posso instalar sempre um Windows 3 que não vai afetar nada no meu 2, ok? Ou seja, posso ter as duas fechadas em paralelo, não há problema. E posso fazer a migração dos projetos com calma quando eu posso, certo? Depois... Quero migrar um projeto que eu já tenha. Tenho duas formas. A Microsoft fez uma ferramenta, converte o projeto e ele já está funcionando. Ok? Você faz uma outra ferramenta, executa e converte para outra. Ou então eu posso fazer a migração na aula. O que eu tenho é muito fácil. É criar um projeto novo e arrastar as coisas para lá, menos WebConfig. O WebConfig é que mudou bastante coisa. Portanto, você não vai fazer isso. Você vai no seu WebConfigValue e vai trazer só aquilo que é seu. A sua Connecting Sim e o seu... AptSet, essas coisas todas. Só aquilo que você mudou. Você traz para o nome. Ok? Chega slides então. Vamos lá. Está um casquinho, estou deitado. Mas... Vai correr bem. Então, eu tenho aqui... No Google Studio. Tem aqui algumas demos que eu já vou mostrar para vocês. Vamos começar agora com a primeira democinha mais... Simplesinha, que é o... Criar um projeto novo. Vocês já não usam no DC. Vai ser um caso. É... Vou criar um projeto novo apenas no DC3. Eu acho que vocês... Conseguem todos enxergar aqui. Se calhar. O meu projeto em DC3. Já está. Não sei se vocês lembram das outras versões. Eu tinha vários tipos de templates de projeto aqui nesse mesmo ecrã. Eles montaram isso. E agora eu tenho mais... Ecrãs da frente. Assim que eu carregar aqui, ele vai perguntar mais detalhes sobre o projeto. E aqui eu tenho... Que fazer uma escolha. Tem projeto vazio. Tem projeto internet. Tem projeto internet. Tem projeto internet. São muito, muito parecidos. O vazio. Não está vazio. Está cheio de coisa lá dentro. Não tem views. Mas tem... Perdão. Não tem controles. Mas já tem alguns views. Já tem CSS. Tem uma série que eu tenho. Tem o JavaScript. Tem mais coisas que os outros. O internet. É quase vazio. Com algumas controles já criadas. Com controle de acesso já programado. E já está definido para utilizar a autenticação conformes. Que é o que provavelmente você vai usar em uma aplicação internet. Certo? E o intranet. Está programado já para você utilizar a autenticação do Windows. Você vai pegar o utilizador da rede. Na internet. Mais nada. Ok? Qualquer um desses projetos que vocês escolherem. Pode converter no outro. Pode mudar. Não é problema. Eu para ver eu vou escolher um internet. Embaixo. Eu tenho que escolher qual é o motor que eu vou utilizar. O view engine. E isso para nós é um bocado transparente na versão anterior. Porque nós só usávamos um. Existia um outro. E nós sabíamos que podíamos buscar na rua. Outras. Mas. A Microsoft só tinha um. Só oferecia um. E agora. Temos outra opção. Eu vou para o antigo ainda. Só usar essa primeira vez. E a partir da segunda nós vamos para o ProRes. Ok? E lá em baixo. Se eu conseguir chegar no ok. Está lá. Então não sei se você já conhece o PC. Não preciso explicar. Porque é uma matura. Ainda bem. Tem aqui. Uma coisa engraçada. Chamada. View data. Ok? Vocês. Nossos clientes em PC. 2 e 1. Tinha uma coisa que eu tenho aqui. Chamada. View data. Que é o que? É um dicionário. E esse dicionário. Permite comunicar. Permite enviar dados. Daqui da controlaria para o View. Então eu posso colocar aqui uma coisa. Por exemplo. O nome da pessoa. É a Maria. Lá está. E estou a passar. Um documento de informação. Qualquer um dicionário. E agora eu tenho o ViewBag. Esse ViewBag no fundo é só um atalho. Para aquilo que está no ViewData. Ou seja. Os dois estão a olhar para a mesma coleção da memória. O ViewBag só está a utilizar. Um recurso do .NET 4. Que é o .NET 4. Ou seja. É um objeto que. É dinâmico. Ele vai ser resolvido. Em tempo de execução. E eu nesse momento. Posso colocar o que eu quiser aqui. Por exemplo. Apelido. Gonçalves. E. O que eu estou a fazer aqui. No fundo. É criar uma entrada no ViewData. Que chama. Apelido. De Tencel. É a mesma coisa. Ok? É só um atalho. Mais principais. Lá no View. Quero ver esse valor. Vou lá no View. Vou colocar esse texto aqui de cima. Para ficar um bocado grande. Para vocês conseguirem enxergar. Até melhorar isso aqui. Então. A ver aqui. O View. Eu tinha escolhido o ASPX não? Sim. Sim. Uma modalidade de o ASPX. Eu podia virar com o ASPX. Eu podia virar com o ASPX. Sim, sim. Vamos ver aqui. Dois. Não parece. Vai ter esse identificador. Não, mas. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Vou para o outro. Porque. Eu gostaria mesmo. De mostrar a diferença do ASPX. E vou copiar a outra coisa. Muito rapidinho. Portanto. Copiei isso para cá. E. Vou para essa minha aplicação número 2. Vou aqui para minha View. Agora sim. Estou a ver. Ficheiras. ASPX. Pronto. Isso aqui. Vai ser confortável. Certo? É isso que vocês. Estão a utilizar. Vou aqui na Controller. Vou copiar aquilo que tinha. Está me incomodando. E. Lá está. O nome. E. O apelido. Perfeito. Vou aqui na minha página. Vou copiar. O conteúdo aqui. Do Viewed. .message. Também. H1. E. Eu tinha a mesma. Era o nome. E o apelido. E. Para já. Eu vou tirar esses dois pontos aqui. Por enquanto ainda não sei o que significa isso. E vou usar aquilo que eu sei. Que é o. Igual. Será que isso é o que a gente costuma usar na aplicação. As técnicas de ser. 2 e 1. Então. Vou exemplar esse projeto aqui. Assim que eu conseguir. E. Lá está. O projeto que vocês conhecem. Está mostrado o nome. Está mostrado o box office. Normal. Já é. O tempo é de continuar igual. Continua com a mesma cara. Lá no novo. E. Eu aqui. Podia usar. O Viewed. Data. Daria o mesmo. Ops. Certo. Tudo bem. Agora. Vamos brincar um pouquinho. Vamos complicar isso um pouquinho. Isso aqui. É um valor que está. Está. É um valor que eu digitei agora. Vamos supor que isso é um valor que vem nas dados. E que isso é um valor introduzido pelo utilizador. Que eu não sei quando. Não sei quem foi. Então. Para já. Para de mostrar que o apelido. Está abrindo uma base dados. Está abrindo uma base dados. Pode vir qualquer coisa. Pode vir texto. Pode vir html. Pode vir javascript. Pode vir. Aquilo que foi inserido na base dados. Então. Vamos supor que na base dados. Tem alguma coisa desse tipo aqui. Pronto. O que vocês acham que vai acontecer. Quando ele imprimir ali. O apelido. Funciona? Funciona html. Na html. Já descrito nisso. Você vai ter uma ideia. No final. Ele vai juntar o javascript com o html. E vai acontecer alguma coisa. Então. Vamos ver. Interpreendedor. Está mal. O que é isso aqui? Como é que chama isso? Chama-se. O problema de segurança. Que nós temos nos sites todos. É isso. Chama-se. A maioria dos sites. Um dia. Só fez esse problema. Por que? Porque o programador. Esperto. Não. Tomou cuidado. E. Bom. Esse valor tem ainda mais dados. Eu não sei. O que é que pode estar lá dentro. Então. O que tem que fazer aqui? Tem que. Garantir que. Os caracteres. Que o html percebe. Que ele converta para texto. E que funcione. Com o texto. Então. Isso resolve meu problema. De segurança. Mas resolve meu problema de segurança. Só aqui. Então. Ele agora. Já não vai mostrar o alerta. Tudo bem. Qual é o problema disso? Eu tenho que repetir isso para tudo. Tem que repetir isso. Para toda vez que eu for colocar algum texto. Na minha vida. Eu faço isso sempre. Eu tenho. É. Às vezes passa. Às vezes as pessoas esquecem. E depois. Tem um outro problema. Que é um caso mais difícil de ler. Quanto mais código a gente tem aqui. Mais complicado fica. E ler. Então. Eu faço isso na transmissão de todo mundo. Quando saque as bases de dados. Tipo aí. Faz um passo antes. Certo? É o correto. Poderia fazer. Mas mesmo assim. Eu tenho que fazer. Toda vez que eu estou indo na base de dados. Ele trazer. Eu estou trazendo na base de dados. Não faz problema todo isso. Estou trazendo para guardar na base de dados. Já com um recorde. Tudo bem. Mas. Mesmo assim. Eu posso não ter que colocar na via. Mas não tem que. Cada vez que eu estou trazendo a base de dados. Assumindo que eu não estou usando nada automático. Para trazer as bases de dados. Como a gente pegou. Nada disso. Eu vou ter que fazer um passo aí. De encode. 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 Objeto com propriedade. Igual encode. Objeto com propriedade igual encode. Se calhar. É um pouquinho menos doloroso. Mas é só um pouquinho. É. Pronto. Então. O que é o pessoal que fez. Na versão nova. Do Aspenetros. Criou um gajo. Chamado. Dois pontos. E o dois pontos faz o que? Faz a mesma coisa. Dois pontos. Dois pontos. Dois pontos. Equivale ao igual. Já com o html. Encode. E. Qual é a recomendação do Microsoft então agora? Esquece que já existia um igual. Usa o dois pontos para sempre agora. Né. Quando é que eu vou querer usar o igual? Se calhar. Quando eu quiser mesmo mostrar o html que está dentro da base de dados. E aí também. Embora essas são outras maneiras. Eu já vou mostrar como é que faz. Portanto. Nesse caso. O dois pontos. Acaba por ter o mesmo efeito. E não deixe o html acertar. Ou o script. Ou sei lá o que for. Que vem da base de dados. Perceberam a ideia? Isso é uma novidade do Aspenet 4. Não tem nada a ver com o MVC. Vai para o formular do MVC. É uma coisa mesmo que dá do Aspenet. Que vem da versão 4. Ok. Então. Já. Já. Consegui mostrar um bocadinho do Aspenet. Normal. Vamos agora para o laser. Que é um pouquinho mais interessante. Então. Vou para a aplicação. 1. Que já estava. Já estava. Como deve ser. É. Vocês perceberam. Que a diferença está só aqui. Quando eu criei uma aplicação nova. Selecionar o tautom. Razor. Certo? E o que esse Razor faz. É modificar um bocadinho. A forma que a gente. Trabalha ali. Portanto. Cada vez agora. Que vocês quiserem mostrar. Alguma coisa na VIO. Vocês não vão utilizar mais. Nenhum dos pontos. Nem o. Será menor. A porcentagem da coisa. E fechar. Qual é a questão? Eles precisavam só de uma forma de saber. Onde começa o HTML. Onde termina o HTML. Onde começa o HTML. Onde termina o HTML. E começa o HTML. Que eles conseguiriam fazer isso. Com esse arroba. Portanto. Sempre que eles. Encontram um arroba. Eles falam. Passe. Calhar isso aqui. Já é sechado. Já é no HTML. Assim que eles encontram. Uma tag HTML. Deixou de ser sechado. Passou a ser HTML de novo. É muito fácil. Mudar de contexto. Dessa forma. Tudo bem? Esse arroba. Está a fazer a mesma coisa. Que os dois pontos. Ou seja. Está a fazer o encoding. Também. Não precisa se preocupar mais com isso. Certo? Aqui. Ele abriu um texto de código. Arroba. Chaletas. O que aconteceu aqui? Eu estou em código sechado. Eu posso colocar aqui. Var. Nome. Maria. É uma variável. Normal. Está funcionando. Ok? Posso colocar. If. Qualquer coisa. Igual a outra coisa. Ou seja. Estou em código sechado. Posso programar à vontade. Tudo bem. Vou abrir. Vou abrir a minha computadora. Vou colocar uma outra coisa aqui. Espero que esteja no valor certo. Eu acho que sim. Vou verificar antes disso. Até isso estou. Meu bem. Ponto. Nome. Maria. Ok. E aqui. Em vez de mostrar isso. Vou mostrar logo o nome. Tudo bem. Está funcionando. Parece bem. Agora vamos complicar um pouquinho. Imagina que eu quero exibir o nome. Mas também quero exibir aqui. Depois. O apelido. Por exemplo. Gonçalves. Consegue perceber a diferença ali? Tem uma parte cinzenta. E tem uma parte que já não está cinzenta assim. Será que ele vai entender o Gonçalves como código? Ou será que ele vai entender o Gonçalves como um texto? Consegue perceber? Ele é bem bastante inteligente. Ele consegue perceber onde termina o código. Ou melhor. Noventa ou novecentas vezes. Ele consegue perceber. Quando muda. Eu vou mostrar as seções agora. Tá bem? Vamos complicar um pouquinho mais então. Aqui em baixo. Ops. Vamos supor que eu quisesse. Mostrar com o e-mail. Ok? Portanto. Vai ser a maria. Arroba. Então. NEC. . . . . Agora se calhar que não. Estou exagerado. Top E. Demais. Vou dizer que deve ser o que acontece. Já não gostou. Ele já acha que aquele e-mail é um código. Mas para lá. Vamos colocar aqui uma coisa em baixo. Ao invés de fazer desse jeito aqui. Vou escrever mesmo o e-mail. O meu e-mail. Se eu conseguir chegar aqui. Sozinho. Ele já não parece estar reclamado. Certo? Então. Só para arrear para conseguir funcionar. Vou tirar isso aqui temporariamente. Já volto a colocar. O e-mail sozinho. Ele já consegue perceber. Ele olha. Não parece ser mesmo. Não parece ser um código. Parece mesmo. Ele tem uma regular expressa que ele estava valentado ali. Ah. Isso tem cara de e-mail. É mesmo o e-mail. Então. Eu aqui. Já não consigo. Ele já está. Está achando que isso é um código. Não está a deixar funcionar. Para esses caladores. Excepcionais. Eu tenho. Uma solução. Duas robas. Duas robas. Duas robas. Vocês usam isso. Em qualquer linguagem. Quero colocar uma aspas dentro de um string. Aspas aspas. Né. Vocês usam isso. Quero colocar uma barra invertida dentro de um string. Duas barras. Parecem que. Conseguiram as robas. Certo? Então. Está lá. Aquilo que veio da. Da barra de dados. Né. E a. E o control. Mais ou menos. Ok. Vamos complicar mais um pouquinho. Vamos supor que eu quisesse aqui exibir. O site da Maria. Que vai ser. Htt. Alguma coisa. Ponto. Net. Ponto. Pode ser só assim. Ponto. 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 Se calhar. Pô. Ah. Que exagerar mesmo. Então. O que eu quero que ele faça ali. É que ele substitua. O view. Drag. Ponto. 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 Não gostou. Estou aqui demais também do motor ali. Como é que eu resolvi isso? Não é com duas roupas agora. O que eu quero dizer para ele é assim. Olha. Isso aqui. É código. O resto não é código. Então. Está fácil. Coloca aqui um parênteses. E coloca aqui um outro parênteses. Ah. Agora já está melhor. Certo. Ele olha para isso. Tem uma roupa e um parênteses. Portanto. Eu vou considerar o que está no tempo do parênteses. Como código. E o resto. O resto. Eu interpreto como texto mesmo. E funcionou. Está fácil. Certo. Muito simples. Perceberam que eu só precisei saber usar um arroba e um parênteses ali no meio. Não tem mais aquele sinal de menor ou maior. No começo é um caso difícil. Eu resisti muito a vocês. Se calhar a maioria de vocês já resistiu um bocado. Mas depois que vocês acostumam você não quer voltar mais para trás. É muito simples. O que mais? Vamos complicar mais um pouquinho. Bom. Eu agora gostei aqui do nome da Maria. Estava muito bem. Mas eu quero repetir aqui umas 5 vezes. Aqui eu passo um... Quero um repeater. Onde é que está o repeater? Nossa, o que é que é que é você? Chama-se por. 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 Vocês sabem fazer um por, acho eu. Chavetas, chavetas. Chavetas. Então esse é char. Ok. Tá lá. Então. Muito esquisito. O que que está acontecendo ali? Comecei com um arroba. O que que ele fala? É código. É sechar. Olha nossa sechar. Pode ser devido. Mas vamos esquecer esse fato. Ok. Viu arroba ali. É código. Viu fora. Consigo interpretar o fora. Viu chavetas. Ok. Já sei. Por trás das chavetas. Tá dentro do âmbito ali de fora. Depois ele encontrou um H2. H2 HTML. HTML HTML. Então ele colocou. Saí do C-chart. E voltei pro HTML. Depois ele encontrou um arroba lá no meio. Ah ok. Voltei pro C-chart. Então ele está sempre a mudar de contexto. Será que isso aqui funciona? Vamos ver. Funciona. Tem quem fala dos 5 mas coloquei 10 ali. Deixa pra lá. Perceberam a ideia. Da mudança de contexto. Se eu tirar essa chave aqui. E tentar funcionar. Ele está mesmo à espera de uma chave. Ele sabe o que é código ser chave. Sabe o que é código HTML. Então vou fazer isso. E se calhar vou colocar uma outra chaveta aqui. Porque eu quero fechar duas vezes. Vou ter certeza que fechou mesmo. E pronto. O que será que vai acontecer ali em baixo? Está lá a chave toda. Depois que ele satisfez as condições. Ok. Já sei onde terminou o código ser chave. Terminou o código ser chave então. É texto. Certo? Depois do ser chave vem aqui. Vem HTML e vem texto. Vocês perceberam a ideia mais ou menos? Ok. Então agora vamos analisar um bocadinho o nosso código aqui. Isso não é um bocadinho voltar atrás da ASP? Isso o Razer ou isso o ASP.NET em geral? Se calhar está falando do ASP.NET em geral. Sim. Em geral. E neste caso concreto muito mais parecido com a ASP. Por que? O ASP.NET em AVC como todo é muito parecido com o ASP porque sim. Porque você está sempre de cima para baixo a processar a sua via. Por outro lado. A abstração que você tem no ASP.NET Webforms. Para algumas pessoas. É um caso mais. É um ciclo de vida que você tem que decorar. É muito complicado você perceber todos os eventos. Eventos em uma página. Mas uma página não tem evento. Para algumas pessoas faz um cara de confusão e isso faz sentido. A resposta da Microsoft não é a resposta do cara. A resposta da Microsoft é. São boas coisas em paralelo e você usa aquilo que você não consegue gostar mais. A resposta do Caio. Eu gosto mais desse. Mais ou menos desse. Mas sim. Para algumas coisas no caso porque você não tem controlo. Você não tem. Você está mesmo a lidar com um HTML. Pode fazer sentido. Porque você está fazendo. O objetivo disso é gerar HTML. Qual é o objetivo? Fazer uma página ASP.NET. É gerar HTML. Se você afasta muito e vai para uma abstração muito grande. Pode não fazer sentido para você. Então quando é que o nosso começa a aparecer ali dentro da empresa? Nunca. Nunca. É por isso que existem controles. É por isso que existem as outras camadas de serviço e tudo mais. Aqui é uma camada de apresentação. A ideia é que. Isso. Veio no curso de Afinar de MVC. É você definir. É você definir. Modelos para as suas views. Classes que representam. A sua view como um todo. Que são no fundo. Um saco de propriedades. Em que você. A sua camada de negócio. O seu controle. Vai preencher só as propriedades que você quer que apareçam. Manda para a view. E aqui tem coisas muito simples como. For. Para mostrar uma coisa. Mostrar uma tabela. Mostrar coisas assim. A lógica que está aqui é. É isso assim. Não vai ficar muito mais complexo do que isso. While, for. Coisas assim. Mas para mostrar coisas que já vieram. Dar controles para você. Prontas para mostrar. Você aqui não vai na validade de dados. Você não. Nada. É. Receber uma coleção de alguma coisa. E processar aquilo. Imprimir numa tabela. Imprimir numa div. Imprimir em algum sentido. Você é um bocado repescar o XSL por um tempo. Um bocado repescar o XSL. Mas uma forma. Não. É o XSL. Eu acho que. Eu adoro XSL. Aliás. Isto é fantástico. Para já. Tens camadas diferentes. Pois podes. Utilizar as tuas classes. Em qualquer sitio. Bem. Pois isto é camada da apresentação. Sim. É fantástico. Pronto. Agora. Vamos. Já. Já. Pegamos mais ou menos. O jeito do Razer. Ainda vamos continuar um bocadinho no Razer. Quero analisar um bocado. Aqui a minha estrutura. As controles continuam iguais. Né. Daquilo que vocês viram. Do Osbranet. C2. E aqui nas views. Tem algumas coisas diferentes. Né. Então tem. Uma. Uma coisa qualquer aí. CSHtml. O que é que CSHtml. É mesmo. O que diz o nome. É cchap com html, é uma mistura de cchap com html, que é o conteúdo da página de verdade. Então a ascensão ASPX continua a funcionar aqui. Se eu criar um ficheiro ASPX e programar como eu estou acostumado, funciona. Eles funcionam aí para o level, eu já tenho uma demonstração lá. Só isso. E agora eu tenho umas páginas novas. Portanto, alt e index são aquelas minhas vírus normais que vocês viram naqueles menus ali de cima. Então, igualzinho acontece no projeto ASPX 22. Lá em lá a gente tem umas coisas diferentes. Tem o underscore view start e tem o underscore layout. Então, o underscore layout, alguém aí quer dizer o que é? É a nossa antiga master page, que eles resolveram chamar de layout page. Pra quê? É diferente. E o nosso view start.cshpml? É uma página muito especial, que é executada no início da minha requisição. Ou seja, acabei de iniciar a requisição, acaba um pouquinho depois, mas o ponto aqui é, antes de chegar na minha view, ou seja, antes dele chegar no index, ele vai primeiro passar pelo view start. E pra quê que serve esse view start? O que que eu posso fazer? Posso fazer qualquer coisa que eu queira aplicar em todas as views. Certo? Imagina que eu queira um template ou alguma coisa qualquer que eu queira que sirva pra todas. Não quero ir página a página aplicar aquilo. É no view start que eu faço. Certo? Então, se eu abrir um view start, o que 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 tá dizendo lá dentro? Tá dizendo que a minha layout page é um caminho qualquer pra tal master page. E essa propriedade layout page é uma propriedade que cada view do Razor tem, pra dizer como é que ele vai buscar a master page pra trabalhar. E se eu for na minha layout page, ver o código, é um código muito parecido com aquele que nós estávamos fazendo, com as arrobas, né? Ao utilizar os view bags e tudo mais, ao utilizar os helpers que existem nós que na QPC, que você já conhece, a diferença é que ela será uma arroba não tem, que é pra imprimir o valor. Certo? Nada de extraordinário. Aqui embaixo tem ali, tudo mais, a aplicação, tá tudo a funcionar com o desenho. E aqui tem a tag principal, que é o agora mostra a página. Ok? Esse comando que tá dizendo o que? Agora mostra o conteúdo da página que você tem a mostrar. E isso aqui é a master page. Então, na master page, o que que nós fazemos no masternet mc2? Nós criamos lá aqueles placeholders, né? E depois implementamos vários placeholders lá dentro das páginas. Aqui, o conteúdo que nós colocávamos aqui. Portanto, início e fim. Só pra vocês perceberem a ideia. Percebem que o conteúdo que tá perdido aqui é aquilo que tá na minha página index. Certo? Então, se eu der aqui. Começo logo com o fórum. Então, percebem a ideia? Mais ou menos? Ok. Vou aqui botar no meu layout, no meu index. E aqui em cima, vou dizer, olha, a minha layout page... Tá vazio. Ok? Cancelei o layout page. O que aconteceu? Eu fiquei sem a master page. É uma forma de eu fugir aqui do viewStat. O viewStat vai lá, executa, define a master page. E eu digo, não. Enquanto aqui sou eu. Vazio. E eu não tenho mais master page. Nesse caso aqui, eu poderia fazer o quê? Poderia trocar, né? Essa página é uma varinha especial. Eu quero que ela use uma outra master page. E eu troco também. Certo? Mais ou menos. E pra finalizar aqui a brincadeira com o Razer. Vou aqui na minha layout page. E vou aqui em cima. Ao invés de ter um título bonito como esse aqui. Eu vou apagar esse aqui. E vou usar um comando bonito que é o render section. E chamar título. Título da página. Ok? O que é que faz o render section? É o nosso placeholder antigo do Lost Connect MVC. Ok? Pois bom. E o que eu estou dizendo? Eu quero mostrar nesse pedaço. Nesse trecho. Um pedaço de uma sessão. Chamada título da página. E essa sessão. É um placeholder que está na página. Que está usando master page. Ok? Vamos ver se eu consigo fazer a master page. Vou executar a página agora. Ele vai reclamar e vai dizer assim. Olha. Estou tentando executar no index. E não consigo achar onde é que está o título da página. Falta você definir isso lá no index. Vamos lá? E aqui. Em qualquer sentido da página. Pode ser no começo. Pode ser no fim. Normalmente faz sentido que seja na ordem. E as coisas são escritas. Eu posso criar uma sessão. Título da página. E isso aqui. Não tem nada a ver. Vou aqui colocar o título. É aqui. É aqui. É aqui. Vou lá. Esse código nessa sessão. Não tem nada a ver com o resto do código da página. Ele só vai ser mostrado. no sítio em que a master bring quer. Certo? Ele está aí no meio para definir a sessão. Quando ele está no final. Quando ele está no início. Então. Quando eu executo a minha página. Ele executou lá em cima. E colocou o título. Mas se eu chegar na minha master page. E trocar. E o render section já não é mais aqui. Passa a ser. Lá embaixo. Depois do principal. Tudo continua a funcionar. Na mesma. Só que vai passar. Lá para baixo. Percebem a ideia. É assim que funciona. Master page. Não vamos morrer. Isso é bem super fácil. Lembra do placeholder. Agora tirar sections. Muito bem. Vou passar então para a próxima demonstração. Então ele tem só 15 minutos. Meu Deus. Eu aqui. Nessa última demonstração. Tenho. Um site muito, muito simples. Que é um site de um evento. Que aconteceu no ano passado. Chamada Webday. E tem lá. Eventos. As sessões de decimência. Os rodadores. Um site que está muito parecido com o do ZELTEC. E. O ZELTEC. Se não me engano. Perfeito. Sim? Ok. Muito bem. E aqui. Tem uma coisa. E registro. Tem aqui um registro. Pode ser registrado. Primeiro nome. Outro nome. E-mail. Outro e-mail. E os comentários. Se esse site deve funcionar. Está funcionado. Obrigado. Estou registrado. Já posso ir para o evento. Fantástico. Agora. Vamos ver como é que está esse controle. Como é que foi programado. Não é esse que eu vi. Eu tenho lá um controle que recebe registros. E lá nesse controle tem um método. Que recebe as informações do registro. E eu tenho lá um. Para ficar escrito. Isso não é obrigatório. Eu coloquei só para que vocês percebessem que está mesmo escrito. Eu estou validado a entrada de dados. Por quê? Porque eu tenho medo que o gajo vai lá e coloca um javascript. De uns html. Que eu não estou esperando. Certo? Estou mesmo validado. Então. Se ele chegar aqui nos comentários. Por exemplo. E colocar lá um html qualquer. O que acontece? O assinante não vai deixar. Ele pode separar. Pode parar. Esse request está inválido. Certo? Isso. Em algumas situações faz sentido. Mas nesse caso. Eu quero mesmo. 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 Aceitar html. Messica. Eu não quero nos outros. Mas eu quero ver esses comentários. Porque sim. Porque o chefe quer. Ok? Então. O que eu posso fazer? No assinante mpc2 eu posso chegar aqui e falar assim. Olha. Não valido. E tá. Tá feito. Não quero validar. Vou tentar continuar. Ok? Não valido. Tá bom assim não? Não sei. E se eu vier aqui no nome. E colocar um html? Assim eu gosto. Ele tá deixando fácil tudo. Por quê? Porque ele ou valida tudo. Ou não valida nada. Certo? Assim é o que eu queria fazer no assinante mpc2. No 3. Eu já consigo ter um pouquinho mais de. Do anual. 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 Percebam aqui que eu tô a receber. As informações de registro. Via o módulo numa classe. E essa classe. Tem uma série de propriedadezinhas. Para fazer as varitações. Olha. O primeiro nome é o ligatório. O que você vai mostrar no leigo é esse aqui. Tem as informações todas ali. Com atributos. O que eu posso fazer agora. É dizer assim olha. Para esse aqui. Para esse comentário. Eu permito. Html. Mas é só pra esse. E agora eu posso voltar. A fazer a minha validação. Que eu tava fazendo antes. E isso é o certo. Que é validade. Então. Abri a mensação daquele. E agora eu vou tentar. Tem aqui no primeiro. E tem no segundo. Certo? Vou tirar só do segundo. Continuar. Não gostou. Certo? Vou no segundo. Vou voltar. E aqui nesse. Vou tirar. Agora já gostou. Percebendo? Então deixei passar o html. Só naquele campo específico. Que eu espero. E agora eu posso aplicar tratamentos. Em cima desse campo. Porque eu não parei por aqui. Né. Ele pode fazer injeções de outras formas. E agora. Tem que atacar o problema. Mas pelo menos tá isolado. O problema tá naquela variável dos comentários. O resto não. Passa. Certo? Muito fácil. Uma outra coisa engraçada. Essa. Esse site. Eu comecei a fazer. Em AskNet. E depois. Resolvi converter para Razer. Eu comecei a migração. Agora. Há uma hora. Para trás. E migrei uma página. Tudo bem. Uma manhã migrei outra. Depois de uma manhã migrei outra. Eu não preciso. Começar. Sentar. E fazer a migração. Completa. Eu posso. Trabalhar com os dois em paralelo. Por que? Porque o autor. Do AskNet MVC. Quando você pega uma bio. Ele vai procurar uma sequência. Ok? Então ele primeiro. Procura aqui. A minha pasta dos videos. Por um askx. Se não encontrar. Procura por um csh. Se encontrar um askx. Ele tem um askx. Seja encontrado. Vai procurar o csh. Certo? Depois vocês podem inverter essa ordem. Se vocês quiserem mesmo. Melhorar a performance. A diferença é muito pequena. Mas pronto. Tem pessoas que fazem questão. Mas a ideia aqui. É só mostrar. Que você pode misturar. Os dois. E eu poderia ir mais longe. Eu poderia vir aqui. E transformar esse bicheiro. Num VBHTML. O que é um VBHTML? É o Razer. Utilizando a VB. Certo? A mudança é muito pouca. Eu só não tenho as chavetas. E no lugar das chavetas. Eu tenho a palavra todo. Ok? E... Mas nada. O resto é arroba. Arroba continua igual. E arroba funciona do mesmo. Do outro jeito. Tá certo? Provavelmente eu não vou querer fazer isso. Mas dá. Tá bem? É possível fazer. Então. Próxima demo. Eu estou aqui. Já com 10 minutos. Filtros globais. Então. Muito, muito simples. Eu tenho esse projeto aqui. Mais ou menos pronto. Preparado. E esse projeto faz o seguinte. Eu tenho aqui duas páginas. A página inicial e a alta. E o meu objetivo aqui é mostrar qual é o perfil do meu utilizador. O meu utilizador é um administrador. O utilizador é um utilizador normal. Quais são os privilégios que eu tenho. Ok? O perfil é uma coisa muito simples. Eu quero mostrar o perfil. Então. Eu poderia, em cada página, ir na maioria de dados. Ou ir em uma seção. Ou ir em algum site em cada página e olhar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou repetir o código. Página a página. Então o que a gente costuma fazer nós para o intercedores? 1. Filtro. Action. Filtro. Então. Eu aqui. Na minha página. Vou criar uma basezinha muito, muito simples. Chamada. Outer. Perfil. Attribute. E esse attribute eu já explico o que é. Nessa minha classe. Eu vou implementar aqui. Uma coisa chamada. Filter. Attribute. E vou implementar uma coisa chamada. In action. Filter. Tenho certeza que vocês já estão acostumados. A fazer isso. Certo? Mais ou menos. É. Esses aqui. Se eu não me engano. Estão no. Nem o space do asternete em um DC. Preciso aqui habilitar. Tudo bem. E agora que eu tenho um action. Filter. Eu preciso implementar essa interface aqui. Se eu conseguir enxergar. E o que ele está aqui basicamente são dois métodos. Um método. Que é executado. Antes da action acontecer. E um outro método que é executado depois do que já aconteceu. Então qual é o meu objetivo? Eu tenho lá uma coleção chamada videoBag. Que eu posso meter na videoBag aqui o que eu quiser. Ou eu posso meter na videoData também. Então eu quero que isso. Antes de uma action. Da action ser executada. Eu quero meter uma coisa na videoBag. Que é pra poder. Usar meu controller. Pra poder usar na video. Certo? Eu quero que esse filtro seja executado. Antes das minhas ações. É um. Um gancho que eu estou a fazer aqui. Nessas ações. Então aqui. Nesse método. Da ação que está executada. Eu tenho uma coisa chamada. FilteredContext. Que me permite obter informações da controller que está sendo executada. Que é video. Então eu aqui tenho. FilteredContext. Ponto. Controller. Ponto. E aí tem o meu. ViewData e meu viewBag. Já estou encargo. Certo? ViewBag. Ponto. Perfil do utilizador. É igual. Nesse caso. Administradora. É claro que aqui eu teria que ir. Na minha base dados. Na minha session. E o sítio onde eu obter essa informação. Carregar que não deve ser. Então já. Vamos ficar assim simples. E agora. O que eu preciso fazer. Eu vou aqui na minha controller. Venho aqui na minha ação. E digo. Olha. Essa ação. Vai utilizar. O filtro. ObterPefil. Ok? Simples assim. Coloquei o filtro ali em cima. Então ele sabe que. Antes de executar essa ação. Ele tem que executar o filtro. Primeiro. E agora. Isso aqui é uma convenção. Esse attribute. Só para dizer. Que essa classe. Vai ser utilizada. Em forma de. Attribute. Attribute. Não é obrigatório. Chamar. Attribute. Mas é uma convenção. Interessante de ser seguida. Porque depois. Eu não preciso. Esquerdo. Colocar aqui. O próprio. Loginete. Entende. E não. Não preciso escrever. Certo? Vamos ver se isso aqui. Funciona. Exectou ali a página. Pronto. Perceberam? O filtro está. Alimentar o V-O-Bag. O V-O-Bag. A gente vai preencher isso aqui depois. Mas vamos lá na outra página. Ah. A outra já não funcionou. Por que? Faço. Onde é que esse filtro está aplicado? Está aplicado na minha. Index. Se eu for ali embaixo. E colocar ali também. Nova Alt. Se calhar ali já funciona. Agora sim. Qual é o problema disso? Assim. Essa solução é boa. Ok? Essa solução é fantástica. E é melhor. Do que Replicon. Né? Você faz um filtro. Aplica o filtro. De todos os sítios que você precisa. E já. A Replicon. Já da Replicon. O código inteiro que você precisa. Ou pelo menos a chamada do serviço que você. Queira usar. Pode ser lembrado isso? Posso. Pode. Agora existem os filtros globais. Eu quero sempre ter o meu perfil do utilizador. Não interessa qual é a página que eu estou. Eu quero sempre saber o perfil do meu utilizador. Para saber o que ele pode fazer naquela página. Então. Ao invés de entrar ação por ação. Ou. Controller da Controller. Controller da Controller. Para colocar esse atributo. Eu posso usar esse atributo em um filtro global. Como é que eu faço isso? Então para já. Eu vou tirar. Eu vou tirar daqui. E vou tirar daqui. E vou executar aqui. Só para ter certeza que está tudo bem. E que deixei de ter a informação. Ok? Deixei. E agora. Vou aqui no meu global AS e AX. E aqui dentro. Eu tenho uma coisa chamada. Registro de filtros globais. E aqui eu posso colocar o meu filtro. Todos os filtros que forem colocados aqui. E vão executar. Sempre. Em todos os controles. Em todas as. Actions. Ok? Então. Vou repetir no fundo essa linha aqui. Só que. Vou colocar o meu filtro. Como é que chama o meu filtro mesmo? É optê o que? Optê o perfil? Sim. Optê o perfil. E agora. Eu posso criar. As minhas páginas todas. Posso criar agora. Sem páginas. Sem controles diferentes. Não interessa. Todas elas agora. Têm. A variável. Perfil utilizador. Disponível no meu web. Por que? Porque o filtro está. A interceptar as chamadas todas. Facinho. Muito, muito simples. É pegar o filtro que vocês já sabiam desenvolver no Aspenet MPC2. E. Meter aqui. Na parte do global. E ele seja inicializado no global. Agora vamos para a última demonstração. Esse cara é mais complicado. Eu tenho dois minutos. Será que eu vou atrasar um pouquinho só? E a parte da injeção de dependência. Então. Aqui funciona da seguinte forma. Eu tenho um site muito, muito simples. Já antigo. Vocês devem lembrar de uma coisa parecida. Existia. Quando estava na copa e tudo. Uma coisa que era o povo. Que respondia. As equipas que iam ganhar. Vai ganhar Portugal ou Chile? Ele dizia. Ah, Chile? Não. Portugal. Pronto. Ele dizia. Quem é que ele ia ganhar. E lembrar isso de fazer no site. Só que fizeram em PNP. Eu fiquei frustrado. Fui fazer em MPC. E ele funciona bem. Eu posso perguntar assim. Olha. É. Por exemplo. Você gosta de ser chá? Ou de beber? Né? E ele disse. Chá. É um pouco. Espeto. O que eu ia fazer? Você prefere beber NET ou prefere com o BOA? Prefere com o BOA. É um pouco realmente. É um pouco. Portanto. Você vai fazendo perguntas. E ele vai ganhando. No fundo isso aqui tem um HATOM. Né? Então você prefere. A Maria. Ou o João. E ele pode algumas vezes preferir a Maria, outras vezes o João e a polvo indecisa, tá certo? Como é que tá funcionando isso? Eu tenho aqui, para ser muito criativo, o polvo controlo e o polvo controlo tem o que? Tem um código muito simples. Primeiro ele valida se você fez a pergunta como deveria ser, se colocou a resposta no comentário espera. Tem lá um serviço do polvo. O serviço pode ser o WhatsApp, pode ser aquilo que vocês conseguirem imaginar. Só envia as duas opções para o serviço e depois o serviço devolve uma resposta daquilo que o polvo acha, certo? E ele depois manda para mim a resposta e é assim que a brincadeira acontece. Ok, então, eu vou entrar aqui de novo no código e vou perguntar para ela, senhora, você prefere o benfico ou o porto? Muito. Colémico, né? Desporto. Mas é o meu ouvido ou é o porto? É. Mas é o meu ouvido ou é o porto? O meu ouvido ou é o porto? É. O meu ouvido ou é o porto? É o porto esquisito. É um bug. É um bug. Não só posso dizer. Isso foi verbo. É. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o serviço. Mudar o serviço. Eu vou mudar o serviço. É mais ou menos isso. Eu vou fazer uma arquimentação na aula com esse serviço do Noftag. Então, eu vou criar uma versão 2 do meu serviço. Tudo bem. Então, eu vou adiar uma versão 2. Deixa eu dar uma olhada lá no meu serviço. Tenho aqui uma pasta services, que é para ficar sério. Ou service. E o que ele tem lá é um handle e descobre se vai ou não. Certo? Vou criar uma classe muito parecida. Chamada. Ovo service. Versão 2. E vou copiar aquele trecho de código. Ou perguntar. Né? Tá lá. E agora eu vou copiar também essa parte da janela. E aqui, para ficar bom, eu vou ver ele ficar assim. Olha, se a opção 1, por acaso, tiver a palavra benfica, então ele vai devolver o quê? A opção 1. A opção 1. A opção 1. A opção 1. Estou rolando um caninho, né? E depois, se a opção 2 tiver o benfica, aqui não vai funcionar, tem que ser assim, certo? Sim. Muito bem. Se a opção 2 tiver o benfica, então vai a opção 2. Ou seja, se escrever o benfica em algum sitio, ele vai escolher o benfica. Tá bem. O serviço está implementado, ainda não quero usar. Então vamos lá no meu controller. E agora, posso vir aqui e instanciar a versão 2. Certo? Vamos ver se funciona. Benfica? Parece que sim, né? Você gosta do Porto ou do Benfica? Ok. E prefere o Guimarães ou o Benfica? Tá. Parece que está funcionando o nosso serviço. Tudo bem. Eu poderia parar por aqui. Certo? O serviço já está funcionando. Tudo bem. Mas isso é um caso exigente. E eu estou olhando o seu alimento e estou vendo assim. Hum. O cara está me instanciando o serviço dentro do meu controller. Onde é que você quer me aprender a programar? Né? Perdão. Quem não deixa? Eu depois vou querer criar um teste unitário. Porque eu queria um teste unitário e vocês também. Certo? Sim. Sim, sim, sim. Eu vou querer criar um teste unitário para meu controller. E não vou conseguir testar o controller sem testar o serviço ao mesmo tempo. Você? Ok? Estão ligadas de uma forma muito, muito forte que eu não consigo separar. Qual é a solução normalmente utilizada? Vocês têm agora 10 soluções diferentes para fazer isso. Qual é a mais comum? É fácil. É tentar distrair isso aqui para uma interface. Essa classe aqui, assim como a outra, vai implementar uma interface. Essa interface vai ter um método que os dois vão baquinar. Que vai ser o método que eu tenho inventado. E ao invés de eu usar a classe e falar assim, eu quero essa classe aqui. Eu digo que eu quero uma instância daquela interface. Que trabalha baseada naquela interface. Fácil. Então aqui. Vou criar uma interface. Chamada. e. i. 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 Eu vou criar um método que as duas partilham, que é o método perguntário. Tem as duas opções, só não pode ter o pub, tudo bem. Ok, a minha interface está definida, o contrato está definido. E eu vou agora nesse e-for-service, vou na classe na segunda versão e vou dizer que essa segunda versão implementa o serviço. Perfeito. E a versão primeira, aquela que eu fiz, também implementa a interface. Certo? Isso é metade do caminho. Então, meu serviço agora está preparado para funcionar diretamente, se quiser instanciar a classe, ou posso utilizar também através da interface. Vamos lá voltar para o compilar, aqui está tudo bem? Ok, está tudo bem. Vou no controller, e aqui ao invés de fazer isso, instanciar, eu controlar o tempo de vida do seu objeto, já não vou fazer isso. Pelo menos por enquanto. Vou aqui em cima, e vou criar aqui um construtor. Esse construtor vai receber um e-for-service. E agora, as coisas já estão melhores porque eu não estou a controlar o tempo de vida do objeto. Alguém vai enviar para mim já um serviço já instanciado e eu só vou usá-lo. Portanto, a minha dependência é nessa interface e não sou eu que criou o objeto. E eu vou só guardar esse objeto aqui em uma variável minha e vai receber esse valor. E claro que tem que colocar o desíduo para funcionar. Portanto, é uma mudança muito, muito simples. Eu deixei de fazer a instance de instanciar aquele objeto e estou agora a receber a instance por aqui. Quem é responsável por instanciar isso aqui? Eu, que estou a fazer o controle, não estou interessado. A única coisa que está interessado é, alguém vai ter que passar um e-for-control para aquilo funcionar. Pode ser a versão 1, pode ser a versão 2. Os dois vão funcionar porque os dois implementam a mesma interface. Certo? Tudo bem. Então agora, teoricamente, isso aqui deveria funcionar. Vamos executar isso aqui. Então, olha, aquele que vocês de vez em quando tem. Eu também. Ele está reclamando por quê? Quem é que cria a instance dos controllers? Sou eu? Não. É o AspNet. O AspNet está tentando instanciar a nossa polvo-controller para poder executar a action que nós queremos. Ele está reclamando e diz assim, não consigo. Eu não faço a menor ideia do que você quer que eu faça ali no e-for-controller. Tudo bem? Basicamente é isso que está acontecendo. E é por isso que não funciona. Então, o AspNet MVC3 tem uma abertura para nós entrarmos no processo da criação da instance da controller e deixarmos, olha, AspNet deixa aqui eu sem criar a instance da controller. E nós podemos fazer isso por ele. É assim que funciona a injeção de dependência da AspNet. Ok? Então, ao invés de deixar o AspNet fazer isso, vou fazer eu. Então, vou aqui no meu global SAX e já estou um bocadinho atrasado, perdão. E aqui embaixo, na definição dos filtros e das rosas, eu vou chamar aqui uma coisa chamada de dependência Resolva, que é a entidade onde eu posso definir qual vai ser o objeto que vai resolver as dependências da minha aplicação. E aqui, o que é que ele está à espera? Ele está à espera da classe de um objeto que implemente a interface e dependência Resolva. Só isso. Eu preciso criar uma classe. Essa minha classe tem que implementar essa interface. E nessa minha classe eu vou poder controlar a instance dos objetos que eu vou precisar. Certo? Então é fácil. colocar uma classe. Eu vou colocar o nome de uma classe que eu ainda não criei, mas vou criar. E vai ser o meu dependência Resolva. Certo? E aqui, como um objeto eu preciso mesmo distanciar, vou meter ele aqui no meu. Tá lá. Falta é criar a classe. Essa classe aqui eu vou criar aqui embaixo. Lá está. E essa classe tem que implementar uma interface de duas clientes, que é a qual mesmo? E dependência Resolva. Tudo bem. Vou implementar então os métodos que essa interface precisa. E ela precisa aqui basicamente de dois métodos. GetService e GetServices. Ok? A ideia é que é o seguinte. Ele vai chamar aquele método lá de cima quando ele precisar de uma instância para um serviço específico. E vai chamar esse método aqui de baixo quando ele precisar de uma instância para um tipo de serviço, mas que existem várias implementações possíveis. Tá certo? E eu pra já, pra quem que eu quero fazer, só preciso implementar o primeiro. Não preciso implementar o segundo. Então, esse aqui é uma exigência do AspNetMVC. Eu vou devolver um array de objetos vazio. E isso é obrigatório, senão se eu devolver aqui nu, ele fala, ah, eu gosto de nu. Pra já, fica assim. Eu não vou mexer nesse método por enquanto. E aqui, ele vai executar esse método quando ele for instanciar contra o outro. Tudo bem? Então, eu aqui vou colocar só o breakpoint aqui. Tudo bem? E vou, pra já, retornar vazio. Posso poder colocar o breakpoint aqui também. Vou executar aqui a minha aplicação só pra ver se ele passa por ali. Ok, passou. Então, o que é que ele tá à espera? Ele passou pra mim aqui um service type. O fato dele ter chamado esse método, significa o quê? Que ele tá querendo instanciar alguma coisa. Eu ainda não sei o que é, mas ele tá querendo instanciar alguma coisa. Eu aqui no service type, consigo ver. Ele, nesse momento, tá à procura do e-controller factory. Eu não sei instanciar o e-controller factory. Vou continuar. Quando eu continuo, o que acontece? O aspirante se encarrega de instanciar. Se eu não sei, retorno vazio e deixo o aspirante pra tudo aquilo. O próximo. Agora ele tá ao e-controller factory. Também não conheço esse gato. Continua. E agora? Agora... Alô, consegue abrir? É... Ele agora tá procurando um... Perdão? Deve ser, deve ser. É... Tá procurando um povo-controller. Certo? Então, chegou o momento. Eu agiro aqui. Ele quer um povo-controller. E eu sei que era um povo-controller. Todo mundo sei, mas... Ele é um povo-controller. Então, basicamente, o que eu preciso fazer aqui... É assim, olha. Se o tipo de serviço que você quer... For igual... Ao controller que eu tô esperando... Então, eu vou fornecer pra você... Uma instância do povo-controller. Então, eu vou criar aqui, né? O povo-controller... Igual anil... O povo-controller. Só que o povo-controller precisa do tal de serviço. Então, maior problema. Eu aqui creio o serviço. Aqui eu vou instanciar a primeira versão. O empate. E pra ele aqui embaixo, eu passo... O meu povo-serviço. Certo? Então, basicamente, o que nós estamos a fazer aqui? Estamos a instanciar o serviço que nós queremos. E estamos a instanciar a nossa controller, a passar o serviço que nós queremos. E no final, devolvemos a controller que nós queremos. O que nós vamos a fazer aqui é muito simples. É só interceptar o momento em que ele vai instanciar as coisas. E só quando ele quer instanciar aquela controller específica. Eu sei que tem uma dependência. E eu conheço a dependência. E eu quero que seja um serviço específico. Então, eu vou entrar nesse processo de povo instanciado. Tudo o resto... Tudo o resto eu vou deixar para o Aspenet. As outras controllers e tudo o que eu não conheço, o Aspenet tem que dar um jeito de instanciar. Certo? Então, eu vou executar isso aqui. E agora, eu gostei de dar um problema. Apesar do serviço não ter um consultor padrão, a minha controller... Se vocês podem olhar aqui. Ele precisa do... Aí, como serve, se está passado por ali. Certo? E agora, posso vir aqui e posso perguntar agora. Tem linker... ou portos. E eu vou usar a primeira versão, porque ele está sempre aí com o portos. Certo? Não é uma hipótese. Agora, eu quero trocar de versão. O que eu faço? A gente não aplica a certeza? Não. Colar... no meu... com o tdp sem dependência, no círculo de condestores de minhas dependências, e troco a versão. Agora, eu estou usando os abendores. Pronto. Então, eu vou apertar para ele de novo. Identifica... O portos. E agora, ele já passa o identifica. Qual é a ideia aqui? Eu agora estou a trabalhar com um controle. Mas eu poderia ter vinte controles. E as vinte controles poderiam usar o mesmo serviço. E eu aqui só vou trocar o serviço num círculo. Num único círculo. mais nada. Percebem a ideia? Eu não tenho que ir em vinte controles a trocar, e a trocar os livros, a trocar as coisas todas. Isso é a patroflex que eu sei. Isso é verdade por mim. Vocês podem depois pensar sobre isso. Mas a ideia de injeção de dependência, básica, 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 é essa. O próximo nível, que eu vou mostrar muito brevemente, não é para... Eu também não quero atrasar muito mais. O próximo nível é utilizar containers de injeção de dependência, a série, insiste em vários. E no fundo, é um lugar onde você configura. Olha, quando alguém precisar desse serviço, entrega isso aqui. Quando alguém precisar disso, entrega isso aqui. E não só. Você consegue controlar tempo de vida. Quando alguém precisar de um serviço, durante um request, você entrega esse. Mas olha, só cria um por cada request. Não cria um cada vez que alguém precisar. Ou então, olha, eu quero criar uma instância desse objeto para a aplicação inteira. Se 20 contornos pedirem o mesmo objeto, você entrega aquele mesmo objeto. Ou seja, só vai ter um objeto aqui na aplicação toda. Então, quem faz isso para você? Você poderia fazer isso manualmente. Aquela classe que eu fiz, se eu quisesse adicionar mais serviços, era mais. Elcif, elcif, elcif... E funciona. Daí é mais trabalho. Já existem coisas que fazem isso para nós, que são os containers. Eu aqui tenho um exemplo que utiliza um container chamado Autofar. E esse... Esse Autofar que é um container que é gatito, é código aberto. E por que eu escolhi o Autofar? Existem muitos... Não gostaram dos Autofar. Eu escolhi o outro. É... O Autofar é gatito, que eu posso usar na aplicação. E eu só escolhi o Autofar por um motivo muito, muito simples. E ele já está totalmente preparado para o nosso planeta Inverse 3. Enquanto a maioria dos outros, eu ainda tenho que criar aquela classe que vocês viram. E naquela classe, ao invés de eu fazer aqueles isos todos, eu vou lá e chamo o outro container e me digo assim, olha como tem ele. Trata isso para mim. Eu tenho que fazer esse passo a mais. O Autofar já tem essa classe feita através disso. É a grande vantagem para mim do Autofar. Então... Eu aqui tenho até a mesma estrutura. Na minha controller, eu continuo a receber o serviço, aqui no configurador. Certo? Igual. Lá no meu Mobile OS X, o que é que eu tenho? Eu tenho lá o código do Autofar. Por tanto. É um código relativamente simples. Que basicamente eu vou fazer assim. Tire um container do Autofar e nesse container eu vou meter as combinações todas. Para esse você entrega esse, para esse você entrega esse, para esse você entrega esse, para esse você entrega esse. Depois faço a primeira combinação que eu quero. Quando alguém precisar do iPoService, você vai entregar em PoService. E se eu quisesse trocar para versão 2, a equipe é 2Pi. Depois eu digo para ele assim, o Autofar, agora que você já sabe quais são os objetos que eu uso, vai nas minhas controllers todas e conheça as minhas controllers. Ou seja, adicione as minhas controllers para a sua base de dados, não é para a base de dados, porque eu vou aparecer na memória, mas adicione para a sua base para que você consiga depois resolver aquelas controllers e instanciar os controllers quando for preciso. E aqui embaixo, eu estou a chamar o dependency resolver na mesma, ok? Só que ao invés de criar uma classe linha, que implementa a interface, a dependency resolver e tudo mais, eu estou a usar a classe do Autofar. E essa classe já veio com uma ideia dela, porque não preciso fazer mais nada. Então, qual é o meu trabalho a usar o Autofar? É escrever esse código e depois fazer uma coisa muito difícil chamada Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. E trocar. Quando alguém precisar de um I cliente serviço, você entrega um cliente serviço. E por aí, vai. Tem outras coisas mais ligas, é possível separar isso em módulos e falar esse é o módulo só dos serviços da infraestrutura, esse é o módulo só dos serviços, para ficar mais organizado. Basicamente é isso, é você fazer uma nova tabela, depara, 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 para o Autofar conseguir trabalhar. Tá bem? E com isso, eu encerro a minha apresentação de hoje, desculpem lá pelo atraso. Eu, sem ter dúvidas.